Sente só o que vai rolar no Planeta Atlântida. Sexta, Anitta, Vintage Culture, Wesley Safadão, Ferrugem, Sábado, Clean Bandit, Alok, Henrique Juliano, Tiaguinho e Atitude 67, Pitch e muito mais. Dias 1 e 2 de fevereiro, últimos ingressos no site ou lojas Renner. Garanta o seu, só quem vai sente. Patrocínio, Skin, a cerveja oficial do Planeta Atlântida. Renner, você tem seu estilo, a Renner tem todos. Agibank, o Banco do Planeta, pra você é agora. Coca-Cola, gás pra tudo que você quiser.